Fala aí meus amores, vim com vocês! Eu sou a Lidia Ruiz e esse é mais um vídeo no canal E gente, no vídeo de hoje Eu tô indo pra casa dos meus amigos Pra gravar uns conteúdos pra vocês E vai ser muito legal, né mãe? E a minha mãe sempre me leva Minha mãe ou meu pai Mas sempre é minha mãe que me leva E hoje você vai me levar um jeito diferente Porque a minha mãe não sabe como que ela vai me levar ainda Hoje não vai ser com o seu carro Vai ser com o outro carro Vai ser com o Léo e você dirigir Poderia ser eu Poderia ser eu, mas não dá Verdade, o carro do Léo tá aqui Eu nunca dirigi Vai ser a primeira vez a minha mãe também Vai ser a primeira vez Sério que eu vou? Mas sabe do meu pai? Ele que quer te desligir Mas hoje vai ser a minha mãe Agora minha mãe fica ativada Mas, gente Tô indo pra casa dos meus amigos A gente vai gravar uns conteúdos, tiktok Grava-me pra o youtube mesmo Tira suas coisas, gravar tudo Tirar foto, vai postar no insta Fazer bagunça Gente, não falo nem insta Já segue eu no tiktok, no insta Todas as redes sociais aparecendo aqui na tela Então vamos lá, mãe? Porque a gente tá demorando demais Mas, gente, não pode esquecer Deixa o like, né? Deixa o like Fala aí, fala aí Vamos assistir Se inscreva no canal Deixa o like E ative o sininho Pra receber as notificações Isso, isso Gente Nossa, tá muito youtube Já pode virar Já cria o seu canal Mas, gente Bom, bom, bom Gente, já vai deixando ideia de vídeos Pra gravar Na casa Sem trollagem da mamãe Por favor Gente, mandem trollagem pra minha mãe E pros meus amigos Pra qualquer coisa Eu quero trollar todo mundo lá Quando chegar lá Mas, gente Manda ideia de vídeo Pra gravar também Vamos falar com o pai Deixa eu ver as minhas coisas Moxilinha A máscara E vamos Minha mãe tá falando com meu pai agora Pai Hoje tem uma A gente vai ir A gente vai levar a sua casa Dos amigos dela lá Pode ser? Pode E a gente vai do Do Léo E eu vou também? Se quiser ir Mas a minha vez vai dirigir Sério? Ela não vai dirigir, eu acho Ela fica com medo Eu vou dirigir Você vai dirigindo? Vou Então eu vou do lado Do lado dela é mentira Não, do lado de trás Você vai atrás Qualquer coisa eu puxo o freio Olha só Não tá com freio Não confia em mim Então vamos, vamos, vamos Já tá tudo atrasado Coitado, pessoal É só a última chegada Todo mundo já terminou o vídeo De certeza Mas vamos, gente A gente vai indo agora Mas vamos lá Meu pai assiste no vídeo do meu irmão Gente, a minha mãe já tá entrando no carro Já Vai, você agora Vixe, mãe, abre aí Abre pra mim Aí vai Gente, olha que lindo, velho Nossa senhora Vai, pai Vamos pro fundão Vamos pro fundão É igual nos busão, sabia? Aham Vixe, pai Aperta mais do que isso Não dá? Não, eu tô gordinho Nossa, tá no máximo Sabe o que vai me simular Vixe, pai Vai pra academia já Essa entrada vai me simular Pra academia Gente, meu filho não consegue entrar Coitado É difícil? Foi, pai Deu certo aí? O gordinho charmoso Deu certo? Agora é eu Um pouco branco pra trás É isso Minha vez Entra agora Nossa Aqui é muito grande, meu irmão Tchau, Fê Mas, Fai Aqui é muito grande, né? Eles passaram Você é enorme aqui Meu Deus Léo, parabéns Sério, você merece demais E muito mais Verdade, eu tô preocupada Só aqui nas coisas Nas condições Mãe, cuidado pra não bater Pelo amor de Deus Socorro Meu Deus É só colocar a letra R Olha o meu pai explicando R Certo É Gente, eu não entendo nada Nada, nada, nada Nem sei que tá me entendo Você não conhece nada Você falou que quer dirigir Então é bom se aprender Não, o Léo não vai deixar É verdade, né, pai? Acho que faz mesmo Aí, aqui Aí, como que dá Um negocinho de abaixar Eu acho que não é esse A hora que você acelera Ele já solta o freio Mentira Ai, meu Deus do céu Ih, meu Deus do céu Eu tô com medo Porque eu queria ir atrás agora Eu queria ir atrás Aí, a hora que puxa ele Ele aciona Deixa eu colocar Nossa, será que não precisa Apertar aqui, então? Não, é Se você puxar Agora puxa Precisa ver uma coisa Aí, travou Agora vem, cura ele pra baixo Aí, travou É, eu percebi que o negocinho É, travacionado Ah, tá Gente, não tô vendo nada Eu nem entendi É uma moçadinha Ai, que emoção Meu Deus do céu Tanto feliz Vamos, vamos, vamos Essa gente sai igual Você sai com o seu bebezinho Ai, eu sei Aí, ó Tá vindo o carro lá Nossa, esse freio é muito É? Parece que é freio Meu Deus Parece que é freio de nave espacial Vai, moço Gente, vai Minha mãe já tá saindo aqui Ai, meu Deus Quase bateu naquele carro Socorro, Junaína Meu Deus do céu Ai, tô com medo agora Minha mãe Minha mãe dirigindo Mas, gente Já tá aqui no carro Como vocês podem ver Foi meio difícil sair, né? Minha mãe Minha mãe não sabe Ah, mãe Tô brincando Mas Nossa, aquele é muito forte Nossa, nossa Nossa, tô com medo Cuidado, pelo amor de Deus Vai, mãe Você leva Vai Você vai Tá, pega Nossa Meu Deus do céu Gente Vai, tá com medo? Tô trocando até de lado Pra entrar no centro Tá com medo, Alex? Tô gostosa aqui atrás Eu tô vendo sua cara É, visão, é panorâmica Gente, tem que abrir o teto Vamos Vamos, vamos Mas o tempo tá meio feio É Só não pode chover Se chover, a gente fecha Aí a mulher molhou tudo Ai Tá dando nível de combustível aqui, ó Deixa eu ver Isso, tem que abrir o teto Tem que parar no poço, bebezinha Meu Deus, sério? Pra tocar o do Léo é assim Sempre é baixo Coitado Eu vou ter prejuízo Não, o Léo fala Ele anda sempre lá embaixo Só que lá embaixo é o contrário Tá aqui Meu Deus Mas, gente Tá gostando de andar no carro, mãe? Tá bom, tô muito beleza Tô concentrada Por isso que eu nem tô olhando É muita responsabilidade, né? Aham Tá, como fazer? Eu vou ficar amarrada É, pai, coloca o cinto Você não colocou cinto? Meu Deus do céu, pai Nossa, você não coloca o cinto pela sua vida Você tá amarrou de casa, né? Mas, pai E você? Tá gostando da mãe dirigindo? A mãe dirige bem Eu que ensinei, né? Ah, tá bom Ah, tá bom Letícia, você vai amar Dar uma... Quer que eu te ensinei também? O quê? Gente, vamos fazer o seguinte Eu quero muito andar nesse carro Muito, muito, muito mesmo Então, vamos lá no vídeo do meu irmão No último vídeo dele Falando assim Léo, deixa a Letícia andar no seu carro Aí, gente, comenta muito, muito, muito mesmo Ai, é porque aí Vocês vão comentar bastante Vai ajudar a Letícia Realizar um sonho meu, gente Não quer realizar um sonho meu Dirigindo esse carro maravilhoso Aí, meu irmão, já grava o vídeo dele Nossa, nossa Eu já não escrevi Não vai deixar, né, gente? Não, o pessoal vai lá O pessoal vai por mim Eles vão, né, gente? Eles vão fazer, né? Por mim, né? Mas Nossa, é muito forte, meu Vai, mãe, acelera Acelera Nossa, cara Sabe como eu gosto desse carro? Ele é 4x4 Por isso que ele é mais estável Tá, pega mãe, que susto Ele não fica balançando Chacoalhando Ele fica no chão, sabe? Aham Nossa, da hora, hein? Eu sei, hein? Vou trocar o meu Quem quer patrocinar, hein, Alex? Ah, olha também pelo retrovisorzinho É Minha mãe Mas, gente Vamos abrir aqui agora? Calma, eu acho que ele não pode abrir O... A gente tem que abrir e parar Tem que estar parado o carro Não pode abrir Ai, gente Entendi, entendi Entendi, entendi Tem um botãozinho aqui Descassado É, também disso Porque aí eu não consigo mexer Não é É, sei mexer É, você fica pra olhar Tá, eu sei mexer, eu acho Eu acho Gente, acabamos de chegar aqui no posto de gasolina Minha mãe já abasteceu aqui Já abasteceu aqui um pouquinho Porque tava bem no zerado Sim, a gente vai marraçar tudo Meu Deus do céu Agora vamos Agora vamos Vamos ver se eu consigo Mãe, agora abrize aqui Vamos Gente, veio muito da hora abrindo Sério Ai, meu Deus, peraí Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vidro Depois aqui em cima Agora ficou fora a minha vida, hein Deixa eu ir Aperta a letrinha lá, lá, bebê Ih, fechou tudo Ai, vidro, caramba Eu quis sozinho Ai, foi Ai, meu Deus Nossa Não, olha que chique Tá bom Não, que vidro Olha que vidro Sabe o que eu acho mais gostoso? Aqui atrás, aqui na frente, ó Você fica sozinha aqui atrás, ó É, atrás é muito gostoso Parece uma van Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É gostoso Tá pego Tá apenas ao vento Agora vai Nossa, gente, é muito legal Muito gostoso Nossa, eu te levaria todo dia Pra comer assim, a com esse carro É chique, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, a gente tá acabou de chegar aqui Tchau, tchau, tchau 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 Pai, pode ir pra frente Eu deixo Eu deixo, tá Mas, gente Esse foi o vídeo Espero muito Se tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam no canal Se vocês não são inscritos ainda E é isso, gente Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau